O hormonio antimulariano, AMH, é um hormonio produzido pelos ovários e é um indicador importante da saúde reprodutiva. O nível de AMH no sangue pode ser usado para avaliar a reserva ovariana, ou seja, a quantidade de folículos ovarianos restantes e para avaliar a capacidade potencial de uma mulher de conceber naturalmente. Mulheres com baixo nível de AMH podem ter uma reserva limitada de óvulos, o que pode diminuir sua capacidade de concessão. Além disso, algumas mulheres podem ter um nível muito baixo de AMH devido ao esgotamento precoce das reservas de óvulos nos ovários. No entanto, é importante observar que o nível de AMH é apenas um dos muitos fatores que afetam a capacidade reprodutiva da mulher e sua interpretação requer consideração de outros parâmetros, como idade, histórico médico e resultados de outros testes reprodutivos. Legenda Adriana Zanotto